Oi gente, tô passando aqui pra desejar pra vocês, pra família de vocês, um feliz Natal, cheio de paz, de alegria, com muita confraternização, que vocês se unam, né, na família de vocês, poder passar o Natal juntos, né, você que tem pai, que tem mãe, né, que possa dar aquele abraço apertado e você que já perdeu o pai e a mãe, que você possa abraçar um vizinho, um amigo, um colega, uma amiga, aquela pessoa que você considera como pai e mãe, sempre nós temos isso com a gente, né, mas não deixar que esse espírito natalino desapareça, suma, né, nós podemos fazer muito mais por nossos semelhantes, né, ajudar aquele que precisa da gente, dar uma contribuição quando precisa, dar aquela mão amiga quando precisa, Natal é a energia que nós temos, o Natal é passar a nossa energia boa pra quem precisa e pra aqueles que estão ao nosso redor, né, ajudar os animais que estão precisando de ajuda, também tudo isso faz parte do Natal, né. Então, eu estou aqui pra desejar a todos vocês um feliz Natal com muita prosperidade, 2019 aí vai se acabando, né, e muitos dos nossos inscritos do canal veio conseguindo atingir os seus objetivos, conseguir ganhar os seus presentes, né, aqueles que conseguiram abrir uma conta bom, cartão bom, bons investimentos, né, conseguiram guardar dinheiro, o bom dinheiro, eu sempre falo aqui no canal que o bom dinheiro é aquele que está bem aplicado, né, Então, saber usar bem o dinheiro, saber usar bem o cartão faz parte do nosso ciclo de trabalho aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu quero desejar a vocês um feliz Natal com muita energia positiva aqui do amigo de vocês, o Leandro, 2019 está se acabando e eu espero contar com vocês em 2020 também. E não podia faltar, né, mandar um abraço aqui pro pessoal, o Joaquim é beijoqueiro, estar aqui conosco aqui, vou passar o Natal comigo também e com vocês aí do outro lado da telinha. Um abraço, pessoal, agora é a vez do Lipinho. Olha o Lipinho aqui, um abraço pra vocês também, tá certo? Olha o Lipinho aí, olha lá, olha lá. É, manda um abraço, pessoal, olha lá. Ele tá rindo pra vocês, hein? Gente, Feliz Natal. Roda a vinheta. 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 Roda a vinheta.